Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas, eu tenho certeza. Vídeo de hoje eu vim trazer algo muito importante pra vocês, que vocês me pedem muito, que é a planilha que eu tenho de rebalanceamento. Carol, como eu rebalancei minha carteira? E eu trouxe pra vocês a minha planilha de rebalanceamento, que... Catoj, se não é uma das melhores, é a melhor do mercado. Depois você vai me contar, você vai ver como é simples de usar e como vai te ajudar a rebalancear a sua carteira. E detalhe, também vou te ensinar como ganhar gratuitamente essa planilha. Que belo presente! Vai ficar tão simples de rebalancear a sua carteira, vai ficar tão automático pra você, que você vai falar, poxa, valeu a pena e eu vou te contar como que você ganha essa planilha no vídeo. Eu vou te ensinar como você vai usar na prática, afinal a prática é muito importante, mas antes, meu amor, se você puder já dá seu like, né, esse like esperto no vídeo, que eu vou ficar muito feliz. E detalhe, é de graça, né, Catoj? Free! Free, vai lá, dá o like, que a gente vai poder passar mais vídeos pra vocês no YouTube. Bom, meu amor, eu vou te explicar essa planilha, fique tranquila e tranquila. Olha só, a gente tem aqui as nossas redes sociais ao lado, Riqueza em Dias é nosso canal, Telegram, seja muito bem-vinda e bem-vinda, e o nosso Instagram. Você vai colocar na sua carteira ativos, eu coloquei alguns ativos aqui, pessoal, aleatórios, fictícios, você vai colocar os seus ativos, tá bom? Então eu coloquei aqui Bradesco, WEG, Itaúsa, Trisul, Ambev, Gerdau, JHSF, Porto Seguro e Fleury, e agora eu vou colocar junto com você um ativo que você escolher. Vamos supor que você escolheu aí a Taesa, e a sigla dela é TAEE4, tá? Aqui estão os setores, né, elétrico, alimentos, financeiro. Você vai determinar um peso dessas ações, de 0 a 10. 10 são empresas melhores, com menos risco. E aí você vai julgar de 0 a 10 o que você pensa aí pra sua carteira. Detalhe, o preço da ação, meu amor, na nossa tabela, ela já vem atualizada. Então quando você coloca Bradesco, já vem o preço aqui atualizado da ação, tá, gente? Caso não esteja atualizado, é só você clicar aqui em cima no Atualizar, que vai atualizar aí o preço da ação. E aí, pessoal, você vai preencher quanto que você tem de quantidade de ações de determinada empresa, tá? Vamos supor, eu vou colocar aqui fictício, que eu tenho BBDC4, eu tenho 50 ações. WEG, eu tenho 100 ações. Itaúsa, eu tenho 40. Trissul, eu tenho 20. Quando você coloca isso, pessoal, já aparece aqui o valor em carteira, porque afinal de contas, faz a multiplicação do preço da ação pela quantidade que você tem de ações. Então vem aqui no valor em carteira, o quanto que você tem investido em cada ação. Vamos supor, meu amor, que você queira saber o quanto você precisa para chegar aos 100 mil reais, tá, nessa carteira. Então você vai colocar aqui 100 mil. E aí o que acontece? Pelo peso que você colocou aqui da carteira, vem a porcentagem ideal que você deveria ter em porcentagem na sua carteira, tá, gente? Para você entender melhor, aqui é o que você tem posicionado em carteira, tá? Aqui seria o que você deveria ter, o ideal de acordo com o peso que você deu lá para as ações. E olha só o que aparece aqui para a gente. Posição que você tem na WEG na carteira, 48% atual. Bradesco, 7%. Itaúsa, 2%, né? Só que do lado tem a porcentagem que deveria ser ideal. E veja que não está ideal. Então, olha só, aqui mostra o quanto você precisaria comprar, por exemplo, da Bradesco, da ação do Bradesco, para atingir os 100 mil reais que você quer dentro do percentual que você decidiu aí dos seus ativos. Então, por exemplo, Bradesco, faltam 11.369, você teria que comprar 503 ações. A WEG, falta 4.333 reais, que seriam 53 ações, e assim por diante, tá bom, meu amor? Então, aqui é uma carteira para você aprender a organizar suas ações e fazer um rebalanceamento, também sabendo o quanto você precisaria comprar ou vender, né, de acordo com os ativos que você escolheu e o peso, para chegar ao valor que você deseja de 100 mil reais. E agora, eu vou mostrar para você, meu amor, outros dados importantes que dá para você avaliar aqui na nossa planilha. Agora, continuando aqui, dando outro exemplo, tá, meu amor? Você quer chegar lá no total que você deseja investir de 100 mil. Eu modifiquei algumas coisas aqui. Eu coloquei Fleury, por exemplo, 2 mil ações, tá? Dei uma aumentada aqui na Ambev e dei uma aumentada também na Gerdau. Olha só o que aparece, né? Alguns vermelhos que indicam que eu ainda preciso comprar para estabelecer minha carteira, que eu quero atingir 100 mil reais. E aí, o que a tabela me mostra aqui? Que eu ultrapassei a compra de ações aí da Fleury. Por exemplo, eu ultrapassei 49.670 reais, que são 1.776 ações. Então, a própria tabela coloca aqui como espere, não compre, espere. Por mais que eu goste da empresa, por mais que eu queira me posicionar mais, a minha tabela está avisando para esperar, que é o mesmo caso aqui, por exemplo, da Gerdau e da Ambev. Aí, meu amor, nós temos mais um ponto positivo da nossa tabela, que para mim é a melhor do mercado. Então, você coloca aqui gráficos. E olha só o que aparece. Já tem os gráficos de análise da sua carteira. Quando você aperta em atualizar carteira, olha só, primeiro para entender. A gente tem um gráfico de evolução. Aqui, a meta realizada, essa linha amarela mais clara. Aqui, a amarela mais forte, a evolução. A evolução dos aportes, está vendo? Aportes realizados subindo, que positivo. Carteira por ativos e também por setores. Então, quando eu aperto aqui, atualizar carteira, olha que legal, ela já vem ali dividida pelos ativos, pela quantidade que eu tenho dos ativos, pelos setores, pela evolução dos aportes e pela meta, o que eu tenho realizado e a meta que eu quero atingir. E aí, quando você clica em evolução, veja bem, as informações gerais. Então, vamos supor que você começou a investir em outubro de 2020. Você já tem um valor inicial de R$30 mil, e vamos supor que você quer fazer um aporte de R$2.500 por mês. Acréscimo de aporte 0% e vamos supor que você espera um dividendo esperado de 0,20 mensal. E aí, meu amor, o que você vai ver agora que é importante para você? Você vai ter que ser sincero. Você tem aqui, a gente falou que você tem um aporte prometido, um aporte inicial de R$2.500. E em outubro, você tem um aporte pretendido de R$2.500. Vai render dividendos, em novembro você tem um aporte de R$2.501. E assim por diante, porque vão caindo os dividendos. Só que você vai colocar aqui nessa linha cinza o aporte realmente realizado que você fez. Então, vamos supor que você, em outubro, aportou R$2.000. E aí, vamos supor que em novembro você aportou R$1.000. Vamos supor que lá no mês de dezembro de 2020, você aportou, você ganhou um GNA a mais aí, com o seu salário extra, enfim, você aportou R$3.000. E assim por diante, você vai colocar o quanto você aportou no aporte realizado e qual era o aporte pretendido. Porque são coisas diferentes, né? Pretendido e realizado. E aqui vai mostrar, na última fila da tabela, o quanto que você tem investido. Olha só, pessoal. A gente colocou três meses e aqui aparece, se você seguisse essa linha aqui, né? Aparece R$38.490. Claro, pessoal, que isso a gente fez um exemplo com três meses, tá? Mas aqui você colocaria o seu aporte realizado durante todos esses meses pra você ver aqui o resultado final do quanto que você tem investido. E aí, olha que legal. Quando a gente aperta aqui em gráficos, meu amor, aparece exatamente o que a gente falou há um tempo atrás, os seus aportes, aqueles aportes que você fez, né? Então, olha só. Começou com R$2.000, depois você caiu pra R$1.000. Depois, lembra que eu brinquei e falei? Você ganhou um dinheiro a mais, subir pra R$3.000. E aí, pessoal, a gente manteve constante aqui, porque, afinal de contas, você vai colocar o aporte realizado, né? Aqui onde tá uma linha constante, durante os anos aí, durante os meses, aqui nessa linha tá o aporte pretendido, tá? Que você pretende. E aqui tem o aporte realizado, que são duas coisas diferentes, tá bom, meu amor? E aqui a gente mostra exatamente nesse gráfico como funciona pra você se organizar, pra você ver como tá indo a evolução e rebalanceamento da sua carteira. Antes de continuar, Carol, como eu ganho a sua planilha de rebalanceamento? Meu amor, eu quero que você comece já a investir. Então, é o seguinte, abre a sua conta na corretora Toro. A gente vai deixar aqui, ó. Tem um link na descrição. Abre a sua conta gratuitamente, digitalmente. Vai lá, meu amor, ativa a conta. Com R$5, R$10, tem investimentos da renda fixa, em ações, na Bolsa de Valores, fundos imobiliários, claro, com a sua estratégia, comece a investir. É pra ontem. Você comprou de uma ação da Sanepar com R$5, e você tá esperando o que pra começar a investir. Então, quer ganhar essa planilha de rebalanceamento, minha, gratuita, tem outra também, que a gente também vai te dar pra você se organizar, que é a planilha de organização financeira. Então, você já leva duas planilhas gratuitas. Organização financeira, pra você saber onde você pode economizar e investir, e a de rebalanceamento de carteira. Abre a conta na corretora Toro. Link está na descrição. Não dá pra ser mais fácil que isso. Viu, meu amor, como é mais fácil, organizando e te explicando na prática, usar essa planilha de rebalanceamento? Você viu como é importante pra você administrar a sua carteira? Então, é isso por hoje. Eu espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. a gente vem aqui para te ajudar. Quero ganhar essas duas planilhas, Carol. Quero começar agora a investir. Vai na descrição. Tá aí o link. Abre a conta na corretora Toro, plataforma super simples, e você vai ver a diferença que faz o seu futuro. Certo, meu menino? Certo. Quem investe o futuro? Agradece. Agradece. E se você ainda não é inscrito, caiu aqui no canal, Carol, eu quero começar a investir, Carol, eu quero ver outros vídeos. Meu amor, se inscreve, ativa o sininho, esse canal é pra você, pra você começar a sua jornada de investimentos. Por hoje é só, mas a gente volta, tem muita coisa pra gente falar, todo dia é um vídeo. Fiquem com Deus, comece essa vida financeira, você vai ter um futuro muito melhor. Um beijo de luz pra você, voa Brasil, te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.